Música Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal, eu sou Daniel Oliveira, estou aqui ainda navegando, saí de Manaus ontem às 20 horas, e agora é 5 e meia da manhã, e ainda não cheguei no meu destino, passei a noite inteira aí subindo o rio, e olha que bacana, a galera vai parando no meio do nosso percurso, para descer as comunidades, então eles saem desse barco, num barquinho menor, e se dirigem para a comunidade, depois o barquinho menor retorna aqui para o maior, angola de novo, e a viagem segue até alguém descer na próxima comunidade, perguntei aqui para o responsável do barco, ele disse que o meu destino está mais ou menos uma hora ainda, já está amanhecendo, e é isso aí galera, se você é novo no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa o seu like, isso é muito importante para a gente, bora que hoje vai ser mais um dia de aventura, esbravando aqui o Amazonas para vocês, tamo junto! There's a lot of colors, I don't know where to go, see a lot of colors, only feeling blue, There's a lot of colors, lost within a day, don't rely on others. Cheguei na comunidade do Santo Antônio, está eu e meu guia aqui, o Dudu, vai ser o guia desse rolê aí que eu vou estar fazendo. Peguei avião, barco, estou no lugar onde o vento faz a curva, a noite inteira viajando, mas chegamos. Então galera, apresentar para vocês aí a comunidade, né, do pessoal aqui Ribeirinho, lugar bem bacana, estamos na Baixa do Rio, né, então forma todas essas praias que a gente foi mostrando para vocês, que vocês virem aqui ao fundo, né, como eu comentei, no Amazonas é bom vir em duas épocas, na cheia e na seca. Eu estou vindo na seca, primeira vez, mas pretendo voltar na época da cheia, onde realmente tudo isso aqui some, né, a água ela fica na altura da Copa das Árvores, né, e é isso aí galera, vamos dar uma explorada, acabei de chegar, viajar uma noite inteira de barco, então tem muita coisa para mostrar para vocês aí, só vamos. Ó galera, a estrutura das casas, elas são como se fossem meio que de palafitas, né, elas têm essa elevação porque a água chega realmente rente ali, ó, a varanda das casinhas. A comunidade aqui é bonitinha pra caramba, né, totalmente diferente do que eu imaginava, vai ser acho que uma experiência única, né, transmitir tudo isso aí para vocês também, para vocês sentirem como é isso. Eu vou mostrar um pouquinho da comunidade aqui do alto com o drone, para vocês terem uma vista panorâmica, porque é muito bacana, muito bem estruturada, e como eu comentei, tudo através de palafitas, porque é água que sobe muito. Pô galera, o mais interessante é que o pessoal aqui costuma criar bastante tipo de animais diferentes, a gente consegue ver cateto, macaco, tartaruga, e isso a gente não está habituado a ver na cidade grande, chega a impressionar, dá só uma olhada. Esse aqui é um catitu, lembra muito um porco selvagem. Olha só galera, dois tipos de tartaruga diferentes, essa aqui é a irapuca, essa aqui é uma tartaruga cabeçuda. Essa fica maior que essa, e a gente consegue perceber a diferença pelos cascos e pela coloração também. Essa aqui, se botar o dedo ela arranca o teco. E aí galera, esses pássaros que vocês estão vendo aqui, eles são chamados de mutum, vocês viram que bacana? Todos os animais aqui, eles são criados soltos, eles não ficam presos, mas eu estou acostumado já com a presença deles, os animais vão e voltam, muito bom isso, porque o animal realmente não fica preso, e são bem cuidados, bem tratados, e podem ir embora se quiserem, muito, muito bacana. Aqui na comunidade galera, é tudo sustentável, você vê que as casas deles são sustentáveis, eles tem o lugar onde for o lixo, para depois ser recolhido, essa interação que eles tem com os animais é muito bacana, e as comunidades geralmente são próximas de beiras de rio, para facilitar o transporte deles, o acesso à cidade, e vocês viram aí também a interação que eles tem com os animais, essa harmonia, eles vivem no mesmo ambiente, em harmonia, e agora a gente está descendo aqui para o leito do rio, como eu mencionei, o Amazonas tem duas épocas, da cheia e da seca, agora a gente está na seca, estamos descendo aqui na beira do rio, para a gente mostrar ali um recinto, como se fosse uma gaiola, onde eles mantêm alguns peixes, o próprio consumo deles também, tudo aqui realmente é para o consumo, nada para o comércio, e a gente vai ver ali agora uma pirarara, e o outro é um cascudo, é a mesma espécie daquele cabeçudo, só que ele é maior, já é o adulto. Isso aí é uma tartaruga galera, eu achei que era um outro peixe, mas não, é uma tartaruga que a gente vai ver também, a gente vai pegar a canoazinha, para ir até ali o recinto, onde eles estão. E aí pessoal, esse aqui é o cabeçudo, o Daniel falou um pouco anteriormente, do filhote, e esse aqui é um adulto. Mostrando para vocês aí uma tartaruga cabeçuda, tentamos pegar uma pirarara ali dentro do tanque, mas não conseguiu, a água ficou bem turva, vamos tentar mostrar para vocês aí depois ela, e agora a gente vai mostrar um pouco mais da vida da comunidade, levantar o drone aqui, mostrar para vocês essa parte do rio aqui, a casinha ali, é tudo feita de madeira, a madeira realmente local, muito, muito bacana. A gente está em cima de uma canoazinha aqui, eu e o Dudu, e é isso aí galera, bora? Tem muita coisa para me documentar para vocês. E aí galera, além dos animais, a gente tem uma variedade muito grande de fruta, isso aqui é o caju do mato, é um pouco diferente do nosso, e aqui está o cajueiro, é caju açu. Caju açu, essa é a maior que ela. Isso aqui galera, é um impé de abil, porque a gente tem uma fruta, ela está no ponto já de consumo, e ela é bem docinha, a gente vai abrir para ver como é que é, é a primeira vez que eu vou provar, já ouvi falar bastante, mas vai ser a primeira vez. Eu tenho uma polpa, branquinha, e é isso aqui que a gente come, é o caroço, muito bom, docinho. Isso aqui é um pé de vinagre, eles utilizam essas folhas aqui, para temperar a comida, e o gosto é um pouco amargo. Essa palmeira aqui, a gente utiliza para fazer o telhado das casas. A palha a gente usa para fazer o telhado da casa, e essa fruta aqui, a gente usa, quebra dentro desse coco, tem uma lavra. Aqui a gente usa para pescar, pegar o peixe, e muita gente se alimenta dela também. normalmente ela cresce desse tamanho, e aí a gente usa ela, quando a gente está perdido, como fonte de proteína, e gordura, quando a gente se perde no mato. Essa aqui é pequenininha, conhecida também como larva do coco, e é fonte de proteína. É, dá para sobreviver na mata sem se perder. Isso aqui galera, é cacau, e o macaquinho adora. A gente vai, dar para ele um pouquinho. aqui é o cacau, e aqui é o macaquinho. A gente vai sair agora, para fazer uma pesca, para vocês verem, como que é, a pesca do pessoal aqui caboclo. Vai uma galera junto comigo, que eles vão mostrar para mim, como que é essa parte da pesca, como que eles fazem um assado, de peixe, na beira do rio, a gente vai acompanhar e conhecer um pouquinho mais, do dia a dia aqui do pessoal caboclo. Bora! Onde nós viemos pescar, é chamado de complexo de anavilhanas. Para quem não sabe, o complexo de anavilhanas, é um complexo de ilhas, se eu não me engano, é o segundo maior arquipélago de ilhas do mundo. E a gente está aqui, numa ilhota, e dá um atoleiro que só, dá só uma olhada, esse atoleiro aqui, se dá pelo leito aqui do rio, aqui atrás, essa parte branca, ela já é mais consistente. Então, a gente acabou de armar a malha aqui, de uma ponta a outra, né? Então, vamos esperar um pouquinho aí, para os peixes agarrar na malha. É uma dúvida que pode surgir, o pessoal, mas pode pescar com tarrafa? Não, isso não é tarrafa, é uma malha, e eles, por serem caboclo, eles têm essa autorização de pesca, né? E é bem interessante, esse tipo de pesca, é um tipo comum deles, não só, que a gente está acostumado a ver, com linha, anzol, esse tipo, né? Tem essa opção aqui também, e é bem interessante, vamos ver o que a gente consegue pegar aí nessa malha. Depois que a gente estendeu a malha, vamos dar uma volta aqui no lago, né? Para o peixe correr, sentindo a malha, e ficar rindo roscado, né? Isso aí é o método de pesca, que os caboclo aqui tem. aqui é a Irapuca, que tu mostrou naquela hora lá, só que essa já está um pouquinho maior, já tem uns 3, 4 anos já, só está ela aqui. Esses aí foram os peixes que a gente conseguiu pegar, galera. E o pessoal já vai limpando diretamente dentro do barco. Olha lá. Já vai escamando, tirando as vísceras do peixe, porque a gente vai fazer um assado aqui na beira do lago. A galera está ali limpando o peixe na beira do rio. Vamos ali pegar uma lenha, para a gente poder fazer um peixe assado, né? Porque quando a gente voltar para a comunidade, a gente ainda vai comer um guisado de galinha, que é assim que eles falam tradicionalmente aqui. Então bora tacar fogo nessa lenha aqui, para a gente comer esse peixe. Esse é o processo padrão de como é feito o assado de peixe na beira do rio. Quando os caboclos pescam e querem consumir o mesmo, na beirada do rio, é desse jeito que eles fazem. Todo esse processo que a gente mostrou para vocês é o processo de assado do peixe. E a gente está esperando ali o peixe ficar pronto para a gente degustar. Esses peixinhos aí deu para dar uma enganada na fome. Saímos aí para fazer a pesca, né? Enquanto o pessoal lá na comunidade ficou fazendo lá uma galinhada para a gente, quando a gente chegar vai estar pronto. Agora estamos indo fazer a pesca da piranha para a gente levar e fazer uma caldeirada aí de piranha. Vamos ver se a gente dá sorte para poder pescar algumas aí e mostrar para vocês também como que é a pesca da piranha aqui. A pesca da piranha, galera, ela é feita basicamente assim, ó. A gente põe aqui um pedaço de frango ou de peixe, né? Enfim, alguma isca que seja de carne, principalmente. gira e lança. Aí a gente fica olhando porque quando a linha esticar elas já estão bocanhando a isca. Aí a gente consegue puxar para detubar com elas. Vamos ver se a gente dá sorte aí de pescar piranha. Essa aqui é a piranha fula, mais conhecida como piranha preta. É a maior espécie de piranha que tem aqui nesses rios. E aqui, ó, a gente consegue ver bem nítido os dentes dela. Olha só. Essa aqui é grandona. Liseira. Isso aí. Show. Aí, galera. Esse aqui é outro tipo de piranha. Piranha branca. Já dá para ver que ela é bem menor que a outra. E olha só como é. Enroscou aqui. Aqui a gente tem quatro espécies diferentes. Que essa aqui que é a piranha branca. Essa daqui piranha pacu. Essa daqui é a piranha mucura. E essa aqui é a nossa maior qualidade de piranha aqui do Amazonas. Que é a piranha preta. Conhecida também como piranha fula. Estamos aí de volta à comunidade. Todo queimado de sol. Acho que fizemos aí uma pesca. Pegamos as piranhas para a gente fazer um caldo de piranha à noite. Agora bora comer uma galinha e tirar um descanso porque à noite tem mais aventura. É isso aí galera. Acabamos de saborear uma galinhada. Agora a gente vai tirar um descanso aí porque à noite a gente vai fazer uma visada de jacaré. Vamos dar um rolê aqui né. Para a gente ver o habitat dele e ver se a gente consegue pegar algum aí para mostrar as diferenças de espécies aí para vocês. É isso aí. Bora. Antes da gente iniciar aí a nossa visada dos jacaré fazer uma refeição aqui ó aqui tá os peixes que a gente pegou hoje piranha e jaraqui a galera tá se alimentando a Dudu para a gente poder fazer a visada aí dos jacarés. É isso aí galera acabamos de sair da comunidade agora são 22 horas tô aqui na lanchinha acho que dá pra vocês escutarem o barulho do motor tomo ele atrás aí da visada dos jacarés porque nada mais é do que realmente enxergar eles no seu habitat natural e tentar mostrar um pouco para vocês aí das diferentes espécies que tem aqui no Amazonas né. Vamos ver se a gente consegue ter isso aí fizemos um passeio aí hoje mostrando um pouco da comunidade da pesca e até agora tivemos sorte torcer aí para ter isso também na visada dos jacarés. É isso aí só vamos. Jacaré tinga uma das espécies que a gente consegue encontrar aqui no Amazonas esse aqui ainda é filhote pequenininho a gente consegue encontrar os maiores aí esse aqui que a gente consegue ver à noite na visada de jacaré esse aqui vai ficar em fase adulta ainda isso aqui é uma outra espécie de jacaré que a gente consegue encontrar aqui no Amazonas esse é o jacaré açú dá para notar a diferença dele pela coloração ele é da família dos crocodilianos e esse aqui chega até 6 metros de comprimento mais de 200 quilos aí esse aqui ainda é filhote e a gente conseguiu capturar as duas espécies para vocês verem a diferença dos jacarés que a gente consegue encontrar aqui no Amazonas dá só uma olhada galera o barco vai passando e os peixes vão pulando para dentro para proteger o rosto isso aqui é um cubil vai para a água é isso aí galera conseguimos mostrar dois jacarés duas espécies diferentes aqui do Amazonas é bem comum encontrar elas na beira de rio e aquelas que a gente mostrou são filhotes ainda chega o jacaré açú a ficar aí com mais de 4, 5 metros e o tinga 1,5m a 2,5m mais ou menos espero que vocês tenham gostado desse vídeo mas não acabou por aqui vamos passar mais alguns dias na comunidade mostrando um pouco mais do dia a dia do pessoal caboclo como que é a rotina deles como que é a cultura então para não perder nenhum de nossos vídeos se inscreva no canal já deixa o seu like deixa um comentário o que você achou desse vídeo e vamos descansar porque já é mais de meia noite e a gente acabou de chegar do Rio Negro é isso aí galera um grande abraço a todos até o próximo vídeo e aí Obrigado.